Fala pessoal, aqui é o FJ trazendo mais um vídeo para vocês E o nego me manda uma mensagem do nada KKKKK, acabei de entrar Pessoal, hoje eu vou fazer um taxi do Gugu Vou tentar né Bora lá É com rodapé mesmo Bora lá Bom Qual que é um pequeno detalhe em relação a isso aí Então vou ter que esperar alguém me chamar né Enquanto isso eu estou aqui Esperando 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 Hum Nada de bom ainda Esperando É gente, acho que demoraram um bocadinho Não precisa ser taxista é isso Você tem que esperar Não tem jeito, vai ficar gastando mais um bocadinho Que vagabundo O cara chama para aqui então, carai Estou valendo Ai, tô com a sua E a barra, agora deu raiva Caraca, que chama Tem falta de reportar Veio Credo Se chama, é para usar Não tem essa não Se eu mando uma mensagem 143 Ah, caramba Se não, sabe lá, né Fica quanto Não sei, deve dar uma distância Sei, filho 143 Ele é 143 50 Aí, deixa eu mandar agora GPS A gente emprego Olha lá as anturas Ok, WhatsApp 143 Bem-vindo Ao Tati do Google 143 Seu Local É A Agência Seu local É a Agência De Emprego Certo Tati Simetro Assim que tacar é outra coisa O cara andou errado Pode fechar É só tacar Não, quer ver Aqui Eu tô ocupado Também Com 72 Porra, até que eu não ganho nada de dinheiro Com isso Não sei se serve Não sei se serve Espera aí Eita WhatsApp 143 Ok Ih, rapaz 143 Ok Bem-vindo E aí E aí E aí E aí E aí Tem que esperar o jovem ali né, tem que esperar, continua esperando, taximetro, eita, taximetro Beleza ok o destino agora o táxi está mais ou menos isso aí maior preocupação é se alguém tiver com modificação e deixar o jogo aí porra essa é a viagem à força que eu tocado com esquecendo aqui é a rua o flashback cai que isso cai um carro do nada aqui play inicial ganha vip e não sabe sempre três apenas em eventos o whatsapp 133 ou comprando cash O flashback na nossa ponte. 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 As vezes é uma live. Ou algo do gênero assim. Beleza? Espero vocês lá. Fui! Fui! Fui!